Nós vamos ao vivo lá pra avenida agora, onde está o Israel Espíndola. E o Israel tem mais informações pra gente. Israel Espíndola, como que está a situação por aí? E fica aí em frente onde? É uma avenida movimentada aí esse local? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia novamente. Pois é, Ana, a avenida Antônio Trajano dos Santos, no canteiro central, fica bem próximo, viu, Ana? Há um complexo de prédios públicos, olha só. O SIG, que é o Serviço de Investigação Gerais, a DEPAC, Primeira DP, e também o DETRAN. Mas nem isso impediu a ação desse vândalo, né? Vou chamar de vândalo, porque destruir patrimônio público é vandalismo. E conforme o prefeito Ângelo Guerreiro disse no vídeo dele, é um crime até ambiental. Dá uma olhada aqui, ó, na Palmeira, né? Conhecido também popularmente como coqueiro. A pessoa cortou não um só, viu, Ana? Foram três pedes, foram três caulos que eles cortaram para tirar aí a Gueroba, né? O nome científico, Siagros oleracea. É uma palmeira do bioma cerrado, que pode ser encontrada em outras regiões do país. Também conhecido como geiroba, gariroba, jaguaroba, catolé, enfim, é um palmito amargoso. Ou seja, tem gosto para tudo, né? Um gosto peculiar das pessoas. Inclusive, estava conversando com o nosso repórter cinematográfico, Edson Carlos, falou que esse palmito de gosto amargoso com frango fica muito bom. O problema é que essa palmeira e as outras duas que foram cortadas não é para não comer, e sim para trazer aí harmonia na avenida. Ou seja, é do patrimônio público. Não pode ser destruído, viu, Ana? Agora, o que chama a atenção, né, Ana, que foi bem próximo a esse complexo de prédios públicos, é uma região de bastante movimento durante o dia, porque durante a madrugada e a noite, o fluxo de veículos diminui e é uma região com bastante residências, né? Ou seja, fica fácil aí para os vândalos cortarem aí essa palmeira para tirar este palmito. Agora, o que eu quero chamar a atenção, eu vou até sair aqui da tela, Ana, que, bom, ainda restam algumas outras palmeiras que estão ainda em fase de crescimento. Ou seja, se o cidadão que fez isso com as três que já estavam na forma adulta, com certeza ele irá voltar para tirar aí esse palmito de gosto amargo para consumir. Novamente, eu repito que é crime, além de ser um crime ambiental, também é crime contra o patrimônio público, porque este palmito não está aí na área do cerrado, e sim numa via central, num canteiro central de uma via pública. Se a pessoa que vai no mato, em uma área do cerrado, encontra palmeira e corta, é claro que ela vai ter que se explicar aí com o proprietário da área rural. Aqui na área urbana é de propriedade pública e não podemos fazer aí, cometer esta infração, ou seja, esse vandalismo que foi feito aí nessa terça-feira aí, quando amanheceu aí essas palmeiras cortadas para que a pessoa tirasse aí esse palmito amargo. Ana, a situação está difícil, hein? A economia do país está cada vez pior, nem as palmeiras estão perdoando. Volto com você. Zé, Zé, estamos falando aqui que Gueirova tem um custo alto, né? Será que a pessoa que furtou para vender ou para comer, será que é alguém que gosta mesmo, realmente é feito aí com frango, né? Já é uma questão tradicional aqui em Mato Grosso do Sul, tem muita gente que gosta, mas será que a pessoa pegou para comer ou será que ela pegou para vender, sabe, o valor, né? Nada justifica, gente, por mais que, né, o país está numa situação difícil, delicada, a gente entende, porque é amarga, né? Não dá para falar, ah, é fome, não é qualquer pessoa que come, enfim. E outra, pelo que fizeram aí, cerraram. Será que usaram o que foi, Zé, um facão, um serra? E ninguém viu, porque, enfim. Olha, Ana, o que está aparecendo aqui que foi utilizado realmente um facão, viu? Porque tem várias marcas da investida do facão aqui na palmeira, inclusive algumas partes dela ainda estão quebradiças para retirar esse palmito. É um ato de vandalismo contra o patrimônio público e, sem falar também, contra o meio ambiente, já que essas palmeiras foram plantadas aqui no canteiro central, né, para trazer mais harmonia aqui para vir, para embelezar e, claro, também, como o próprio prefeito disse no vídeo, né, é uma questão ambiental, arborizar a nossa cidade, não só plantar ficos, mas outras espécies para tentar amenizar esse calorão, viu, Ana? Porque a árvore, ela segura aí um pouco essa onda de calor, trazendo aí, amenizando essa onda de calor. Mas, enfim, cortaram e aí fica o alerta, porque ainda nós temos outras palmeiras também aqui plantadas na fase jovem, que está em crescimento, ou seja, se essa aqui já foi cortada, né, com certeza as próximas aí são alvo aí deste vândalo. Ana? Agora, precisa verificar, Isael Espíndola, se não tem nenhuma câmera aí, né, em alguma residência. Geralmente, hoje, as residências estão bem monitoradas, né, sempre tem câmara de monitoramento. Provavelmente, alguma câmera de alguma residência pode ter captado a ação aí da pessoa que fez isso. Agora, cabe, é claro, à própria prefeitura, enfim, à polícia investigar essa situação. Mas aqui eu já faço até uma ressalva também com relação às câmaras de monitoramento da cidade. A gente já vem falando há alguns dias sobre esse problema de vandalismo na cidade, atos de vandalismo nas praças que estão sendo construídas, o poder público investindo valores aí consideráveis na construção de novas praças, enfim, até mesmo aí nos canteiros. E aí eu pergunto, cadê as câmaras de monitoramento da polícia militar? Essas câmaras estão funcionando, Isael Espíndola, né, a Petrobras investiu um milhão e meio na instalação dessas câmaras no sistema de vídeo monitoramento, que foi instalado no 2º Batalhão da Polícia Militar. Há um bom tempo, essas câmaras ficaram sem funcionar. Recentemente, há alguns meses, a prefeitura contratou uma empresa, deu a manutenção. E aí, está operando? A polícia tem efetivo para operar esse sistema ou essas câmaras aí só estão de enfeites na cidade? E não seria a hora também da prefeitura investir mais nesse sistema? Porque a gente já conversou com o prefeito, ele disse que não vai disponibilizar guarda nas praças. Ok, disse que o valor é considerado alto, né, para aumentar o número de guardas, enfim, de funcionários. Não seria a hora, então, de aumentar o número de câmaras, investir nesse sistema de vídeo monitoramento na cidade? Pois é, né, Ana? Esse sistema de segurança, que já funciona em outros municípios, tem ajudado e muito aí a elucidar crimes de vandalismo que acontecem contra aí os prédios públicos e até mesmo crimes de assalto, furto, que ocorrem aí nessas proximidades. Aqui nessa região, do meu lado aqui, tanto direito quanto esquerdo, são dois terrenos baldios e as casas mais próximas contam apenas com cerca elétrica, não tem aí um circuito de câmeras que dificulta, né, a ação da polícia para investigar. Agora, no pátio do Detran, que é bem próximo, onde estão aí os carros apreendidos, lá tem um circuito de câmeras. De repente, essas câmeras conseguiu, né, registrar aí o momento em que essas palmeiras foram furtadas. Inclusive, ontem, né, nós conversamos com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, ele explicou aí como será feito aí o reforço da segurança neste período de festividades. Na próxima semana, o 13º de muitas empresas começa a ser pago, as pessoas começam aí a ir ao comércio, né, então há um fluxo de dinheiro que vai estar transitando no comércio muito intenso e, é claro, a Polícia Militar vai intensificar aí a segurança. Quanto ao circuito de câmeras, né, o que a gente sabe é que essas câmeras estão funcionando, mas elas não estão gravando, ou seja, não tem ainda a mão de obra para que seja monitorada 24 horas por dia para que as pessoas, para que possa trazer aí a segurança para as pessoas, principalmente nesses tipos de crime de vandalismo contra o patrimônio público. Vale realmente ressaltar, né, Ana, nessa questão das praças públicas, que toda quinta-feira a gente está mostrando aí, inaugurando, é vergonhoso a Prefeitura ter que investir em guardas, porque é uma questão de educação. Se eu moro num bairro onde tem uma praça bonita como essas que estão sendo inauguradas, é o meu dever também de cuidar, de zelar e de impedir que as pessoas promovam aí a depredação, né. É uma área de convívio social, uma área comunitária, ou seja, é dever do cidadão, sim, cuidar e zelar. A gente fala muito em direitos, né, todo mundo, ah, meus direitos, meus direitos. Só que o cidadão, além de ter os seus direitos, ele também tem os seus deveres. E um deles é preservar e zelar pelo patrimônio público. Ana?